Olá, pessoal! Meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Para quem nos segue, já sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas com peritos dentistas dos estados para saber um pouquinho da rotina de trabalho deles. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Georgiana Ramos para falar um pouquinho sobre a perícia Odonto Legal no estado de Tocantins. Mas antes, solta a vinheta! Pessoal, não esquece, hein, de deixar seu like, compartilha e se inscreve no canal. Bom, Georgiana, primeiramente eu queria te dar as boas-vindas aqui no canal, agradecer a sua disponibilidade e, para quem não te conhece, eu gostaria de pedir para você se apresentar. Bom dia, Geraldo! Tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, muito feliz de estar aqui hoje podendo falar um pouquinho, representando a odontologia legal do nosso estado, o estado de Tocantins. Bom, eu sou perito oficial, odontologista, trabalho no Instituto Médico Legal do Tocantins, na cidade de Palmas. Sou especialista em odontologia legal, pós-graduada em segurança pública, atualmente estou fazendo mestrado na Universidade Federal do Tocantins e também sou professora numa universidade particular, eu dou aula de odontologia legal. Nossa, que ótimo! Muito qualificado, vai ter muita coisa para falar para a gente. Vamos lá começar, então. Qual o nome do cargo aí no seu estado? Bom, aqui no nosso estado, no nosso PCCS de 2014, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, já trouxe a previsão de peritos por áreas específicas. Então, o concurso, o último concurso que foi o que eu fiz, de 2014, já veio por áreas específicas. Então, o meu cargo é o perito oficial, área 12, onde um dos requisitos é que seja formado a odontologia, né? E que a prova específica é na área de odontologia legal, assim como tem a área 14 do formado de medicina, que faz a prova específica da medicina legal, né? E assim os demais peritos, cada um na sua área específica. E, claro que, após o curso de formação, cada perito vai trabalhar naquele instituto que condiz com as atribuições do seu cargo. Então, no caso do médico legista e do odonto legista, vão trabalhar no Instituto Médico Legal. Que ótimo. E assim, a qual instituição vocês pertencem? A Polícia Civil, do Tocantins. Só que aqui no nosso estado, nós temos uma superintendência da Polícia Científica, né? Nós somos da Polícia Civil, mas temos a nossa superintendência, onde a nossa superintendente, ela despacha as demandas da Polícia Científica diretamente com o nosso secretário de Segurança Pública. Entendi. E assim, o Tocantins é muito grande, né? Há separação por regiões no próprio estado, tipo núcleo de perícia no interior? Ah, sim. O Instituto Médico Legal, hoje, conta com 9 MLs no estado. Só que a nossa sessão, que é o Núcleo Especializado em Antropologia Forense e Odontologia Legal, só existe em Palmas. Então, todos os cadáveres não identificados vêm para Palmas, para que a gente possa fazer esse trabalho de identificação. Entendi. Assim, agora uma pergunta mais pessoal. Como foi a sua preparação para o concurso? Bom, Geralda, a minha preparação é, assim, eu demorei quatro anos. Eu me dediquei quatro anos, né? Eu vi em outras entrevistas colegas que com três meses passaram, né? Eu não tive essa sorte, não. Eu estudei quatro anos, né? Cada um com suas dificuldades, limitações. Mas era meu sonho ser perita, sempre foi. Desde 2004, né? Fiz o da Federal, não passei. Fiz em 2009, aqui no meu estado. Meu sonho era ser perita, odonto-legista no meu estado. Em 2009, eu fiz, não estava preparada. Não passei. E em 2007, na verdade. Em 2009, eu falei, não, agora eu vou estudar para me preparar para o próximo concurso. Só que o próximo concurso só aconteceu em 2014. Então, eu levei do final de 2009 até 2014 estudando para esse concurso. Fiz vários cursinhos em Palmas. Fui para Brasília, né? Porque todos, eu era daquelas concurseiras que botam mochila nas costas e saem fazendo concurso no Brasil todo, né? E o primeiro concurso que eu fiz, eu lembro que eu fiquei mil cento e tanto. Falei, meu Deus, vou passar nunca. E aí, fui estudando, fazendo os cursinhos. Primeiro no Tocantins, depois eu comecei a observar que quem mais passava nos concursos era o povo de Brasília. Falei, gente, esse povo está sabendo algo que eu não sei. Eu vou para Brasília estudar. E aí, eu fui. Teve um ano que eu fiquei lá só estudando, fazendo cursinhos também no IFAR. Fiz aquele ponto dos concursos. Inclusive, peguei umas aulas suas, viu? Acho que você foi professor. Eu me lembro, Geraldo Miranda, que eu peguei a disciplina de odontologia legal. Foi maravilhoso, inclusive. Parabéns. Então, assim, foi uma grande preparação. Foi uma saga mesmo. Quatro anos, dedicação e perseverança, né? Para poder passar. Mas, graças a Deus, passei. Foi apenas uma vaga no meu estado, sem cadastro de reserva. E eu pensava, eu tenho que passar. Eu foquei tanto que eu falava assim, gente, é uma vaga. Essa vaga tem que ser minha. E eu vou me dedicar. E assim, eu fiz. E hoje eu sou realizada no que eu faço, viu? Muito feliz mesmo com a minha profissão. Que história linda. Realmente era para ser sua. Parabéns. Obrigada. E assim, falando em concursos, há previsão para novos concursos aí no Tocantins? Tem sim, Geraldo. O governador já anunciou. Para o ano que vem, vai ter concurso público da Polícia Civil. Para todos os carros. Hum, que notícia boa. E assim... O pessoal pode estudar. É. E conta para a gente um pouquinho, como que é a sua rotina de trabalho? Olha, aqui nós trabalhamos, damos seis plantões presenciais, né? Por mês. E um plantão é para confecção de laudos. São horas laudos. E a gente trabalha nesse núcleo que eu te falei. Quando eu assumi a direção em 2019, do IML, do Tocantins, a gente criou esse núcleo. Núcleo especializado em antropologia forense e odontologia legal. Então, os peritos da nossa área trabalham nesse núcleo. Em Palmas. E qual é o tipo de exame? É o mais comum? É o mais comum de identificação humana, né? Principalmente cadáveres putrefeitos. Nós temos bastante e carbonizados. E ossadas também, né? Bastante ossadas. Que legal. E assim, vocês fazem, então, tanto os exames de odontologia legal, lesão corporal, estimatividade, quanto antropologia? Sim, fazemos os dois. Tanto a antropologia forense, quanto o exame dos cadáveres, quanto os exames de lesão corporal, do estado todo, vem para esse núcleo especializado em Palmas, né? As pessoas vítimas de lesão corporal também, do sul, do Tocantins, do norte, de todo o estado, vem para cá para serem atendidos por nós. E também a reconstrução facial, né? Eu vi várias reportagens, vocês estão virando referência em reconstrução. Sim, graças a Deus, graças à parceria com a USP e com a UFU, né? O doutor Tiago, o professor doutor Tiago, está à frente aí desse trabalho bacana. E mais três IMLs, né? O IML de São Paulo, de Minas e de Roraima. Então, a gente está aí tentando desenvolver esse projeto, né? Colocar mais esse recurso científico à disposição da polícia, né? Para que a gente possa melhorar nossas respostas, principalmente quanto a essas ossadas não identificadas, né? Que a gente nem imagina quem seja, sem suposto nenhum. Então, é um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido. A gente espera que daqui a alguns anos a gente possa entregar alguns resultados para a sociedade. E muito trabalhoso, muito difícil, com certeza. E assim, se tinha um caso que foi marcante para você na sua carreira? Olha, um caso marcante teve muitos, mas um que me marcou bastante foi um que eu... Quando eu li o BO, a gente não tem acesso, assim, diretamente ao caso, mas vem o BO para a gente, né? E quando eu li, assim, uma coisa que me comoveu muito, porque a criança viu o quadraço matar a mãe e enterrar no quintal da casa, de um assentamento, uma zona rural. E ela foi ameaçada por esse padraço. Esse padraço fugiu. Só dois anos depois, ela teve coragem de contar para a avó o que havia acontecido, né? E a avó contou para o delegado dela, o delegado exumou. Então, veio uma ossada para a gente, onde a gente tinha que dizer se essa ossada era ou não aquela mulher, né? E eu achei uma coisa... Assim, me marcou porque o pedido, a requisição do delegado, veio o pedido de constatação de prótese dentária, que eu nunca nem tinha visto isso, sabe? Esse pedido de requisição. Mas aí, quando eu li, eu falei, ah, eu acho que eu estou entendendo o que o delegado quer. E quer saber se essa prótese é ou não daquela... Pode ser ou não daquela mulher, né? E aí, a gente fez todos os exames, conseguimos o prontuário, né? Que é muito importante. A gente não consegue realizar bem o nosso trabalho se a gente não tiver acesso a esses prontuários odontológicos, né? Inclusive, aqui no nosso estado, a gente desenvolve uma campanha bacana junto com o CRO, que nos ajuda muito, é um grande parceiro para uma campanha referente aos prontuários, né? A gente não consegue dar efetividade ao nosso trabalho se a gente não tiver acesso a esses prontuários, né? Que sejam bem preenchidos, bem organizados, e que os colegas mantenham esses prontuários por mais tempo possível no consultório. Então, a gente, graças a Deus, nesse caso, a gente teve acesso aos prontuários e conseguimos fazer, positivar essa identificação. Foi bem bacana esse trabalho. Bacana e demais. Parabéns pelo trabalho. E assim, qual conselho você daria para quem quer seguir essa carreira? Olha, é perseverança, né? É um trabalho muito bonito esse que a gente desenvolve. Eu sou, assim, apaixonada pelo que eu faço, realizada, me dediquei muito. E, assim, é estudar bastante e perseverar, tá? Não é fácil passar no concurso, né? Mas é possível para qualquer um, desde que se dedique. E, assim, eu me sinto realizada. O que eu posso falar para quem está querendo ingressar nessa área é que é maravilhoso, é gratificante perceber que o nosso trabalho, e a gente, após identificar, a gente consegue, com o nosso trabalho, dar uma rápida resposta, né? Para os familiares das vítimas. E, assim, de alguma forma, a gente ameniza aquele dor, aquela dor dos familiares, porque consegue entregar esse corpo o mais rápido possível para a família. E, também, no caso de lesão corporal, é muito bom a gente sentir da vítima, né? Que ela fica feliz com aquele atendimento. Ela fala, poxa, de alguma forma, eu sinto que essa dor, esse dano que eu sofri está sendo amenizado. E graças ao nosso trabalho, ao nosso laudo, que faz a diferença, né? Então, assim, é muito gratificante trabalhar nessa área. Isso aí, ótimo conselho. Bom, para a gente terminar, vamos fazer um bate-volta? Vamos, sim. Plantão ou expediente? Plantão. Perícia no vivo ou no morto? No morto. Ossada ou carbonizado? Ossada. Adoro antropologia. Suspeita, você era suspeita. Estava bem que você ia responder. Adoro antropologia. Traumato ou tanato? Tanato. Identificação odontológica ou por DNA? Olha, Geraldo, nós peritos, né? Quem é perito sabe que não há hierarquia, não há uma metodologia melhor que a outra, né? O que há, o que vai depender da escolha dessa metodologia é as condições do cadáver e os recursos que estão disponíveis na hora dos nossos exames, né? Então, não tem como escolher. Tudo é bom. Ótima resposta. Teoria ou prática? Eu sempre digo que não tem como fazer uma boa prática sem ter a teoria. Então, os dois estão intimamente casados. Verdade. Perícia cível ou criminal? Criminal. Perícia ética ou trabalhista? Ética, Geraldo. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que tentar promover, fomentar a ética entre esses novos profissionais que estão surgindo aí, né? Isso ajuda a fortalecer até mesmo a nossa categoria. É muito importante. Com certeza. Perito do juízo ou assistente técnico? Do juízo. E, para terminar, uma referência para você na odontologia legal? Olha, referência é Camargo Scouto. Amo o livro dele. Meu colega aqui, Rodrigo Lula. Amo aquele livro dele e recomendo para todo, maravilhoso, completo. Sou fã dele. Meu sonho é conhecer ele pessoalmente. Mando um abraço para ele aí, então, viu? Tá bom, mando. Sim, ele aposentou. Mas eu sempre tenho contato com ele. Gosto muito de ele também. Nossa, que profissional, viu? Sou apaixonada, encantada com o trabalho dele. E, como profissional, um que eu admiro bastante é o Maltos, né? O Maltos de Brasília. O Maltos Galvão. Então, eu tenho, assim, pelo profissional que ele é, super competente. E eu tenho grande admiração pelo Maltos. Ótimas referências. Isso aí, assina embaixo. Bom, você pode deixar algum contato, e-mail, se alguém quiser entrar em contato com você? Sim, meu e-mail é georgianaframos.com Bom, então, mais uma vez, a gente vai terminar por aqui. Muito obrigado novamente, Georgiana, pela sua dedicação, pelo seu tempo, de estar esclarecendo um pouquinho desse estado tão lindo que é o Tocantins. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Tudo de boa. Pra você também. Então, tá, pessoal? Até a próxima entrevista. Muito obrigado, hein, pela atenção. Vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais, se alguém quiser seguir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.